O canalista na boca do Brett, alô você que tá ligadinho com a gente da TV Tradição, aquele abraço bem cinchado Aqui quem fala com vocês é Alessandro Moliterno, o homem da Lágua Vermelha trazendo um abraço bem cinchado A todos aqueles que gostam do laço, a você que tá faceiro, a você que tá alegre Da segunda não tá, vai, o da terceira Da segunda não tá, a você que tá A pegada, laço seleção, atenção, primeira região, atenção, atenção, segunda, terceira, quarta e a quinta Alô, meu povo do Rio Nova Maurício Prado, Ademar, Carlos Rui, também o Joel Ele vai chegando pra cá, o Maurício não tá de novo Eu já trabalho pra boca do Brett, e agora com quem? É Paulo Renato, vamos lá Ademar, ele vem pra duas armadas Ele vai se preparando Ademar, Carlos Humberto, é pra três laço Mandado o laço, mandado o laço pra ele, passou de maneira boa, primeira região Se acordando lá na torcida